Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, na nossa base dos apertados e produtivos. Eu quase dei um vacilo no episódio passado, tipo, eu peguei a Ieda, mas eu peguei sem perceber que ela era super produtiva, tá? Eu peguei, foi cagada, ela é super produtiva, tá aqui ó, Ieda, tá marcada aqui ó, perfil, tá aqui, ela é super produtiva, tá? Eu nem prestei atenção na hora, se ela não fosse, teria estragado tudo, tá? Então vamos lá, escolher o modelo aqui, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente, ó. Bombardeira de adesivo, artista de balões e artista de balões, então eu não posso pegar nenhum dos três, mesmo que seja ótimo, tá? Vou pegar a ferrugem aqui, uma tonelada de ferrugem, se eu não me engano ela vem congelada, né? Ela vem congelada, ela vem bem fria, ela vem a menos... Cadê a ferrugem? Menos 30, tá vendo? Ela tá a menos 30, e é uma tonelada, ela dá uma esfriadinha boa no ambiente. Só que, tem um detalhe, eu falei que ia voltar a gravar aqui quando eu tivesse feito a pesquisa, mas não, né mano? Tem um monte de coisa pra fazer aqui antes de terminar essa pesquisa aqui, deixa eu até fazer mais um aqui, que eu tô com 7 duplicantes e tô produzindo oxigênio pra 5. Eu vou aproveitar que esse bioma de limo tá aqui, e vou adentrar nele, né? Vou aproveitar. Eu não posso cavar obsidiana, mas eu posso cavar limo, tem água poluída aqui pra mim, ó, tá a 50 graus, mas... E essa aqui tá a 20, ó, essa água aqui tá legal, hein? Se eu misturar essas duas águas aqui, elas ficam no meio termo aí, né? Ó, essa água congelada já vai dar uma... Deu uma aliviadinha aqui, né? Mas coisa pouca, mas ela vai escorrer pra lá de qualquer maneira, né? Então não tem problema ela pingar aqui, ó. Ótimo, ó lá, vai cair dentro do nosso reservatório. Só que eu não posso cavar água poluída, né? Tem um pouquinho de gelo poluído aqui. Deixa eu ver. Eu não consigo escavar aqui, mas eu consigo escavar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Meter uma escada aqui. E aí eu ganho acesso a toda essa área aqui embaixo, ó. Inclusive o limo. E aí pegar uns caniços, né? Pra começar a pensar já na... Nos trajes. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer pra ir pros trajes. É, adianta eu pegar a pecuária. Agora não adianta, né, mano? Agora não adianta nada. Então vamos pegar a suprir aqui com o Juan. Eu vou chegar naquele petróleo por aqui, ó. Só que é muito quente essa passagem aqui, ó. Tá 714, 800... Caramba, tá meio frio, né? O que aconteceu com a temperatura aqui? Nossa, o magma aqui tava a 1500 graus e baixou tudo isso. Tá vazando pra algum lugar, mano, essa temperatura. Ó, aqui tá 1300... E esse bioma, ele não tá isolado, ó. Eu não sei como esse chumbo aqui não derreteu ainda. Mas eu tenho como eu chegar lá. O Victor aqui... Suprir, né, mano? Suprir aqui não adianta muito eu querer acelerar demais também. Se eu fizer mais um supercomputador... Eu vou ter dois pesquisadores, né? Tá com o pé molhado. E acho que não tem mais gelo pra escorrer, então... Tá querendo sair um oxigênio poluído aqui, ó. Já mete um desodorizador. E já abre aqui pra misturar essas duas águas. Uma água a 22 graus e outra a 55. O problema é que aqui tem um bloco de obsidiana aqui, né? E eu posso plantar meus cogumelos aqui? Posso. Aqui, a temperatura tá boa aqui, ó. Pra plantar os cogumelos nessa parte superior aqui. E eu tenho o dióxido de carbono. Ele não vai escapar daqui, o dióxido. E o Juan é alérgico. Ah, saiu mais uma florzinha de seda. Posso trocar direto o bloco? Não posso, né? Não, não posso. Tenho que desconstruir. E fazer isso aqui. Certo? Mais um ponto aqui. Pra Jana. A Jana tem que colocar ela aqui pra pesquisa. Porque ela gosta de sair, né? Então deixa ela fazer o que ela gosta. Eu vou discutir com a Jana. Tá. Eu vou meter um arloque aqui, ó. Eu preciso começar a ir em direção àquele petróleo. Enquanto eu não fizer uma turbina aqui, eu tô lascado. Tem que... Deixa eu abrir aqui, ó. Pra pegar... Talvez caniço. É, já tem uma semente de caniço já. Eu já poderia já até plantar, né? Não é uma olhada aqui em volta. Muito quente. Vou dar uma olhada hidropônica aqui, pra quando tiver semente. Eu não vou desplantar agora. Tá em 12%. Já não vou perder esse crescimento. Vou fazer mais um bloco aqui. Só pra dar uma segurada na... Na segunda água. Tem que tomar cuidado aqui, porque tá 541 graus aqui. E subindo. Na verdade, eu tenho que colocar um bloco aqui, ó. Se eu não colocar um bloco aqui, fica difícil de eu entrar. Então, desfaz isso aqui e põe um bloco aqui. E aí, a água pinga aqui. É verdade. Ops, fio da esteira. Como é que tá a pesquisa? Eita, já tá no traje. Plantar. E agora? Sobrou 4 espaços aqui. Passar aqui. Colocar os banheiros encanados aqui. Vamos começar com os dois da frente. Ó, terminou a pesquisa já, mano. O que eu faço agora? Deixa eu ver. Parte da energia, hidrogênio. Vou pegar aqui a parte do carvão. Do carvão não, do... Pera aí. Saúde, pia. Cano. Vase sanitário. A primeira água. Vem pra cá. Deixa eu sempre deixar uma bolha pra cá. Ah, eu sempre vou tá... Beleza. Então, ok. Então, a água da saída é esta aqui. Eita, eita, eita. E ela vem pra cá. E ela encaixa aqui. Certo? Só que aí eu vou ter um excedente na saída. Que é... Esse cano não existe. Se eu deixar aqui, vai sempre dividir metade pra lá e metade pra cá. Então, este outro cano volta pra cá. E encaixa aqui, depois que estiver pronto. E aí eu ganho mais um pouquinho de moral por causa do banheiro. Vamos lá. Água poluída. Ah, tem que deixar esses duplicantes felizes o mais rápido possível. Deu ruim aqui, hein? Temperatura corporal. Aqueceu demais. Chega. Chega. Fecha aqui. Tira isso aqui daqui. Isola aqui também. Dá pra passar aqui sem traje, tá? Só que se eu abrir um gás que eu não deveria abrir... GG. Mas sem traje dá pra passar. Se tiver no vácuo, você consegue. Ó. Desodorizador fazendo trampo dele ali. E vamos plantar uns cogumelos, né, mano? Eu sou bobo. Nessa altura aqui, dá 2 de altura. Eu posso plantar uns cogumelos... Tá aqui. Será que o dióxido de carbono chega aqui, mano? Acho que não. Acho que vou ter que descer um bloco. Assim. É que eu garanto bastante cogumelo. Aí, vamos lá. Vamos começar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu não posso tirar esse bloco aqui. Porque se eu tirar esse bloco... O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar permitindo que a água que está aqui... Que ela encoste nesse material aqui. Então não. Tá vendo? A água já está a 73 graus ali. Está querendo virar vapor já. Tem que tomar muito cuidado. 75 graus. 75 graus. Tá, vamos lá. Para de falação e vai embora. Desce aqui. Eu não consigo passar, né? Esqueci desse detalhezinho. Ixi, ainda falta muito ainda para ela passar, mano. Tá, mas já deixa pelo menos agilizado ali. Vamos lá. Opa. Temos um super produtivo. Artista, artista. Espalha brilhos. Espalha brilhos. Traduziram agora que eu percebi. Não, não, não. Omelete, né? Omeletinho. Um lugarzinho para guardar comida. Aqui atrás ia ser top, hein? Mas está 400 e cacetada. Mas eu acho que eu posso pôr aqui, ó. O ideal era ter 3 de altura, né? Teria que tirar um berço. Se eu escavar aqui, não dá porque aí fica ruim. Tem que ser assim. Pelo menos segura um pouco. Preciso de uma geladeira, não tem jeito. Vamos começar a movimentar essa comida aí. Suprir. Primeiro o traje, tá? Depois a especialidade. A única especialidade que você se preocupa a princípio é o... Opa! Já está querendo fazer arte aí, né? Cogumelo. Tenho dois já. Faltou o caniço, né? Com mais caniço, eu plantar melhor. Tirei essa escada daqui. Bombinha manual aqui. Cadê o caniço? Ó, a Carol já ativou o super produtivo, já. Lá vai ela. Lá vai ela. Olha, obsidiana aqui. Caramba. Ok, entendi. Então, isola aqui, mano. Isso ali tu consegue. Pegando as águas poluídas que tem guardada. Terminou a pesquisa. Eu posso ir buscar o gelo já, né? Com certeza. O que que eu pesquiso aqui agora? Energia, né? Energia. Turbina logo de uma vez. Já já ela pode escavar o material mais duro. Tá? Então, por exemplo, a Carol, ela é minha especialista na escavação. Então, tipo, faz toda a diferença. Porque eu preciso escavar os materiais mais duros pra continuar evoluindo. Entendeu? Então não faz sentido eu colocar ela com suprir. Os outros duplicantes, por exemplo, o Juan e a Ieda. Eles são os meus especialistas em pecuária. Adianta eu pegar pecuária agora? Não adianta nada. Não adianta nada eu pegar pecuária agora. Eu tenho uma mucura ali, parada ali. Mas não adianta. Eu mal tenho espaço pra base. Entendeu? Então, isso aqui é depois. Tá? Os pesquisadores. Eles só precisam do primeiro nível pra usar o supercomputador. Então tá tranquilo. Como a Jana, ela tem interesse, né? Na pesquisa. Então, beleza. O Vitor já não tem. Então ele é nosso pesquisador secundário. Então eu já coloco ele pra suprir. Porque quanto antes os duplicantes puder vestir traje, melhor. E aí, provavelmente eu vou fazer saída de traje aqui primeiro, né? Tá 82 graus já a água aqui, ó. Não tá legal já. Vamos subir aqui, ó. Agora eu tenho parede de fundo. Vamos lá. Vamos lá. Prioridade alta. Utilitário. Parede de fundo. Não importa. Pode ser de arenito. Pode ser qualquer coisa. Aqui como tem bastante granito... Vamos usar o granito. Tem bastante aqui. Toda essa área aqui. Não pode ficar perdendo oxigênio à toa. Quando ativa o superprodutivo... Pra quem não sabe o que o superprodutivo faz... Se eles não alteraram, né? O duplicante tem 10% de chance. De executar uma tarefa instantaneamente. Tá? Quando ele faz isso... As engrenagensinha na cabeça fica verde. Tá? É sinal que ativou. Que executou uma tarefa de uma vez. Ó, já tá começando a armazenar aqui de óxido de carbono. O que que eu posso fazer aqui? Vamos... Vamos... Deixa eu ver. Vamos dar uma peladinha? Vamos apelar? Vamos apelar. Deixa eu tirar esse vaso daqui. Vamos apelar, vai. Fazer uma... Uma maldade aqui. Temperatura corporal? Temperatura corporal. Tá, mas aí eu pego as águas poluídas e trago pra cá. Beleza. Tenho vários lugares já com plantações. Tá me preocupando, essa água vai virar vapor, hein? Eu não vou conseguir segurar. Não vou conseguir segurar. Se liga só o que eu vou aprontar aqui agora. Doseador de garrafa. Ó, tá estragando minha comida. Orgânico. Filha podre. E minha água tá descendo. Agora aqui eu despejo um pouquinho de água. Só um pouquinho. Falei um pouquinho. Caramba. Tem que tomar cuidado aqui pra não secar demais. Se eu for um bloco aqui é o suficiente. Tá. Ok. É, na verdade eu devia ter jogado a água poluída primeiro, né? Vamos ver se vai dar ruim aqui. Era primeiro a água poluída. Vamos ver se vai dar certo. Se o jogo não vai deletar o... O meu esqueminha aqui. Que é bem capaz, né? Os duplicantes vão passar muitas vezes aqui. Peraí. Tá tendo movimentação aqui? É a impressão minha. Gás. É. Tem um gás a mais ali. Nenhuma entrega? Tá maluco? Ah, não construíram aqui. Deixa eu só tirar aqui por enquanto. Pra não esquecer. Procigerador aqui. E se eu já tenho um lugar já pra pôr a comida. Aí, é exatamente isso que eu queria. Tá tudo gelado aqui. E tá vazando o oxigênio, né? Saiu mais uma flor de seda. 98 graus. Fez vapor, ó. E esse vapor, nossa. Aí. Tem que fechar aqui, senão vai fazer vapor aqui também. Tem que isolar essa água aqui. 98 graus. Essa e essa, né? Já pra lá. Já pra lá. Quanto falta pra Carol? Ixi, ainda falta bastante. Esse cano sai. Este cano entra. E vamos parar de limpar banheiro. Certo? E aí, eu tenho um excedente agora de água, né? E ele pode ir direto pra cá, pra cima. Peraí. Eu mantenho aqui, a prioridade pra cá, né? Então eu tiro este bloco. Tiro este bloco. Eu dou a prioridade primeiro pro banheiro, e o que sobrar vai pra cima. Primeiro eu dou a prioridade pro banheiro, a entrada, e o que sobrar vai pra flor de seda. Certo? Ponte leva pra lá primeiro. Tá? Se tiver cheio, sobe. Aí, eu acho que agora eu consigo manter aqui um fluxo legal. Né? E aí, paro de gastar água. 86%. Beleza. Aí, mano. Agora sim. Agora o negócio tá se ajeitando aqui. Parei de gastar água à toa. É isso mesmo que eu quero. Sempre vai ter água aqui pra remover dióxido de carbono, tá vendo? Sempre vai ter água. A água vai ter sempre a prioridade pra ir pro banheiro. E a última coisa que vai sobrar é a água pra ir pro... Pra alimentar as flores de seda. Então tá perfeito. Essa flores de seda tá 27, 89 e 90. Trocar os blocos ali seria legal também. Temperatura. Tô chegando já lá, hein? Comestível, ingrediente, cozinha. Prioridade, 9. Será que vai dar certo aqui agora? Vamos lá. Vamos ver. Sete duplicantes. Artista de balão, super produtivo e super produtivo. Temos um criatividade 7 que não vale pra nada no jogo, né? É inútil. O status de criatividade no jogo é inútil. Porque você ter um duplicante que faz arte mais rápido, que decora mais rápido, não significa nada. Significa nada. Não quer dizer nada. Tá? Porque é pouca decoração que você faz no jogo. Tipo, de que vai te auxiliar mesmo. Então, a criatividade no jogo atualmente é um status que não serve pra nada. É um status inútil. O Nicolas, ele é aluno aplicado, tem hemofobia, é super produtivo. Ele tem um de criatividade, um de força e um de agricultura. Ele não é um bom duplicante. Ele não é um bom duplicante. Mas aí eu fecho o 8, né? Fecho o 8 por enquanto. Vamos colocar o Gabriel. Que ele ainda não tá na base. Eu acho. Vou só conferir pra eu não falar besteira. Beleza, o Gabriel tá na base agora. Vamos dar pra ele já aqui suprir. Dar um chapéuzinho pro Gabriel. E a prioridade do Gabriel é... Suprir, né, Gabriel? E a segunda, armazenar. A Ieda... Vou aproveitar que ela tem... Não. Aí. A Ieda fica auxiliando ali, ó. Tudo certo aqui. Ah, droga. Esqueci. Esqueci, esqueci. Esqueci, mano. Seca aqui. Droga. E tirei a torneira, né? Nossa, como eu sou burro, mano. Eu fiz a pior coisa possível. Eu joguei oxigênio poluído aqui dentro da comida. Aí, beleza. Uma gotinha de água. Só uma gotinha. Ah, deu. Nossa, o que aconteceu aqui? Fazer assim, ó. Colocar um bloco aqui. Peraí, eles alcançaram a geladeira? Foi isso que eu vi? Não. Perderam o acesso à geladeira. Ok. Vamos lá, de novo. Seca aqui. Água poluída. Caramba, vai fazer eu passar vergonha mesmo? Ok. Tira a água poluída. E agora a água. Eu tenho que colocar um bloquinho aqui, ó. Na verdade, a água tem que ficar aqui. Essa é a verdade. Tarefa. Gabriel tá vindo. A água não pode descer. Aí, isso que eu quero. Tá, seca do segundo bloco pra trás. Não seca o bloco do lado. Seca daqui pra trás. E seca lá embaixo, porque pingou água aqui, né? Beleza. Parou. É isso que eu quero. Tá? Tem 30 gramas aqui. E aqui tem um pouquinho também. Vamos desmontar aqui. E eu vou colocar uma porta aqui que eu quero fazer alguém respirar lá dentro. Que bagunça. Vamos lá. Finalizar esse episódio fazendo esse esqueminha aqui. Mantendo a nossa comida safe. E aqui a Carol. No próximo episódio, ela já tá podendo escavar. É, aqui deu problema mesmo de temperatura, né? Tô acessando o gelo já já aqui, ó. Aí vai ter gelo poluído. Vai ter um monte de coisa pra me ajudar. E o bom é espirrando igual um maluco. Vamos lá. Vamos finalizar isso aqui. Tá marcando zero. E já começou a estragar a minha comida. Ah, eu já larguei a comida dentro do oxigênio poluído, mano. Ah, caiu de novo a água, mano. Que sacanagem. Tá, eu vou deixar assim que assim não passa de qualquer maneira. Só que aqui eu tenho um probleminha. Eu vou colocar aqui que o duplicante ele não pode... É... Aí, eu vou colocar um bloco aqui, ó. Daqui. Vou colocar aqui que o duplicante não pode sair. Certo? Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, o Murilo que tá dormindo, o vagabundo. É, o problema é que tem essa garrafinha ali, né? Pra me ajudar. E eu coloco aqui essa garrafa. Vou jogar aqui. Não, aqui vai... Tá muito quente. Pô, que sacanagem. Vamos pôr aqui dentro. Não era pra ter escorrido a água aqui não, viu? A água de cima aqui não era pra ter escorrido não. Era pra ela ter ficado parada aqui em cima. Quando eu quebrei o bloco aqui. Mas tá bom. E eu deixei lá dentro, lá no oxigênio poluído. Aí. Nossa, estragou toda a minha comida. Fiz a pior coisa possível, que é deixar no oxigênio poluído. Prioridade 10. Vai, traz essa água poluída que tá aí pra lá, mano. Tirar daqui. Água poluída. Coletar. Vai que eu preciso finalizar esse episódio, mano. Vocês não tão me ajudando. Mandei trazer pra cá a água poluída, né? É. Aí, tirou. Agora pega aqui a Jana que tá vacilando. E manda ela aqui pra dentro pra ela respirar. Ela não pode sair, ó. Ela não pode sair. Então, vamos permitir a passagem dela. Achei que ela ia respirar o bloco de cima, mas não respirou. Vamos lá. Fiz um bloquinho aqui. Eu acho que resolve o problema aí que fica só a dióxido de carbono. Certo? Tira aqui. Beleza? Só a dióxido de carbono. Caramba, hein? Que dificuldade. Negócio tão simples. Eu tô desconfiado que eles vão deletar esse gás, essa água aqui, ó. Mas beleza. Aí, beleza. Ok. Pesquisa... Pesquisa... Agora... Equinaria, né? Ó, tá escorrendo uma água poluída aqui. Da onde? Uma pergunta. Mas escorreu bastante, viu? Porque eu não posso secar. Quanto tem aqui? Uma tonelada, mano. De onde veio essa água poluída? Será que tinha gelo poluído aqui e eu não vi? Se eu não vi, eu vacilei, mano. Droga. Tem gelo aqui tentando correr o tempo todo. Tá, agora eu não tenho o que fazer, né? Tenho que deixar aqui pra eu isolar ele, pra não deixar ele escorrer pra cá. Eu tenho que botar dois blocos aqui. Assim, ó. Aí eu evito que ele escorra pro lado de cá. É, tá acumulando água ainda aqui. Porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Isso aqui não. Vou passar isso aqui pra cá, ó. Ah, mano. Começou? Tira logo os três, vai. Quem tá confinado? Ninguém. Certo? Ficou duplicante ocioso, não tem problema. Tocou a musiquinha da alerta do espaço. Temperatura? Ok, tá muito boa, né? Poderia tá bem pior. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Eu acho que não vai deletar aqui não. Porque eles estão alcançando a geladeira daqui, ó. Desse bloco. Se for deletar, deleta esse aqui, ó. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.